Hoje eu vou falar um pouco sobre um assunto complexo que é Direito Autoral e Tradução. Vamos lá? Oi, gente! Bem-vindos de volta! Meu nome é Nathalie Gerardi e esse aqui é o Natividade, o nosso canal para falar de tradução, livros, mercado editorial e outras coisas mais. Como eu disse, hoje eu quero falar sobre um assunto que é... Livros, mercado editorial e outras coisas mais. Como eu disse, hoje eu quero falar sobre um assunto que é bem complexo e que gera muitas dúvidas, que é o Direito Autoral da Tradução. Antes de começar, eu quero deixar claro que eu não sou advogada, eu não fiz direito, eu sou tradutora e eu me interesso por esse assunto por motivos óbvios. E eu falo também sobre a prática de mercado, do tipo de contrato que a gente assina hoje em dia. Então, quem nunca trabalhou com tradução editorial talvez não saiba, mas quando a gente recebe um livro para traduzir, a gente tem que assinar um contrato de sessão de direitos autorais para editora. Aqui no Brasil, a gente tem a Lei de Direitos Autorais, que é a Lei 9.610, de 1998. Ela é específica, ela trata especificamente de direitos autorais no geral. E ela aborda a tradução em vários pontos. Eu vou deixar um link aqui embaixo para vocês, para quem se interessar em ler a lei na íntegra. Bom, cada editora tem o seu modelo de contrato de sessão de direitos autorais, mas eles basicamente dizem a mesma coisa. Eles dizem que a gente está cedendo os direitos patrimoniais da nossa tradução, ou seja, o direito da editora comercializar o nosso texto da maneira que lhe for mais conveniente. 2. Ela diz lá, o contrato está dizendo lá o valor que a gente vai receber por aquela tradução e o número de laudas da obra. E 3. Que essa sessão de direitos é irrepogável e irretratável, tá? Eu estou colando aqui, gente, porque tem umas palavras assim... Eu fico com medo de esquecer. Só que embora eu assine esse contrato de sessão de direitos autorais, eu continuo sendo detentora dos direitos morais da obra. E é por isso que as editoras são obrigadas a deixar o nosso nome na obra e na ficha catalográfica, tá? Então aqui, tem algumas editoras que colocam o nome tradutor na capa. Eu nunca traduzi para nenhuma que coloque. Eu ia adorar. Então, eles colocam aqui na folha de rosto e eles colocam também na ficha catalográfica, tá? Eles têm que dar o crédito de tradução. Eu continuo sendo detentora, como eu disse, dos direitos autorais de todas as obras que eu já traduzi e eu continuo sendo detentora desses direitos até 70 anos depois da minha morte. Ou seja, se a HarperCollins vender essa tradução aqui para uma outra editora e eles resolverem usar a mesma tradução, né, com o meu nome, eles vão pagar lá para a HarperCollins, eu não vou ganhar nada com isso, mas eles são obrigados a manter o meu nome. Se o texto é meu, ele tem que estar vinculado ao meu nome. Ué, Nath, eu não estou entendendo. Você cede os direitos, mas você continua com os direitos? Eu acho que isso está meio esquisito. Então vamos por partes. O que eu estou cedendo ao assinar o contrato de sessão de direitos autorais com a editora são os direitos patrimoniais, os direitos, ó, de din-din, financeiros. Então a editora vai me pagar X mil reais para eu traduzir esse livro aqui, ou outro qualquer, e eu estou abrindo mão de receber qualquer outra coisa referente a esta obra. Então digamos que esse livro seja, sim, um baita best-seller, venda centos mil exemplares. Eu não ganho nenhum real a mais por causa disso, né, eu cedi esses direitos. E também, se o livro que eu traduzi foi um fracasso de vendas, isso também não afeta o meu bolso. No entanto, gente, os direitos morais dessa obra continuam sendo meus. Então, assim, a qualquer momento que o meu texto esteja sendo usado sem os devidos créditos de tradução, eu posso questionar isso, eu posso reivindicar a paternidade dessa tradução. Como eu disse antes, eu continuo sendo detentora desse direito até 70 anos da minha morte, como se eu fosse autora da obra. Ah, Nathalie, então você é coautora da obra? Ou seja, os tradutores são coautores da obra? Então, algumas pessoas dizem que sim, mas lendo melhor lá a lei, eu percebi que nós, na verdade, somos autores de uma obra derivada. Como é que é? Obra derivada? O que é isso? Então, a gente tem um autor, ele é o criador da obra. Ele que inventou os personagens, a trama, todas as reviravoltas que acontecem na história. Isso é uma criação dele. Só que quando a gente traduz, a gente está criando uma nova obra. A gente está transformando essa obra, essa obra numa outra coisa, né? No caso, para um outro idioma. E eu não sei se vocês lembram, mas naquele vídeo sobre tradução ruim, que eu vou deixar o card aqui para vocês, para quem ainda não viu, eu concluo o vídeo meio que dizendo que se eu der uma tradução, né? O mesmo livro, para três tradutores diferentes, eu vou ter três obras diferentes. Eu vou ter três textos diferentes. Então, agora que a gente sabe o que é obra derivada, a gente pode dizer que nós teríamos três obras derivadas diferentes. E o tradutor de cada uma dessas obras derivadas é o detentor dos direitos dela. Só que tem o seguinte, para eu fazer uma obra derivada de uma obra original, eu preciso ter o direito de fazer isso. Não é porque, assim, eu li esse livro que eu amei, adorei, me emocionei, chorei embaldes, acho que todo mundo devia ler, então eu vou traduzir. Eu não posso fazer isso porque eu vou estar infringindo a lei de direitos autorais. Eu vou estar prejudicando o detentor de direitos da obra original. Em geral, quem negocia os direitos de tradução das obras são as editoras da obra original. Então, elas vendem os direitos de publicação para um país e a editora que compra esses direitos é que providencia a tradução e, ao escolher um tradutor ou uma tradutora, faz lá aquele contratinho de sessão de direitos autorais. Aliás, se vocês quiserem saber um pouco mais sobre como uma obra é contratada e tudo, deixem nos comentários aqui que eu falo um pouco mais sobre isso com vocês. É bem interessante. Mas, voltando... Então, gente, só para encerrar, eu quero dizer o seguinte. A gente cede os direitos patrimoniais, ou seja, a gente abre mão de receber qualquer dinheiro a mais se a obra virar um best-seller ou qualquer coisa assim. Mas os direitos morais da obra continuam sendo nossos e o nosso nome sempre tem que estar vinculado à obra que a gente traduziu, ao nosso texto. E, aliás, seria um sonho se todo mundo que fale sobre um livro, faça uma resenha, faça um vídeo aqui para o YouTube sobre determinada obra, que ela desse os créditos do tradutor. Isso seria um sonho, seria um reconhecimento do nosso trabalho, porque muitas obras só chegam aos leitores brasileiros por causa dos tradutores, porque nem todo mundo fala inglês, nem todo mundo fala francês, nem todo mundo fala italiano. Então, eu só posso ler autores italianos se for com uma tradução, a mesma coisa com os franceses. Então, o trabalho do tradutor é muito importante e é ele que abre para a gente um leque de opções que a gente não teria se não houvesse essa figura do tradutor. Bom, gente, eu vou ficando por aqui, beijo grande, até o próximo vídeo e tchau, tchau!